Na manhã desta última quinta-feira, dia 2, policiais civis da Delegacia Regional de Itapé-Curumirim, com apoio da Delegacia de Presidente Vargas, prender flagrante o indivíduo conhecido como Cocodé. Isso, o posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, no centro de Presidente Vargas. De acordo com o Delegado Regional da Depol de Itapé-Curumirim, Dr. Samuel Murita, Cocodé é um velho conhecido na cidade. Isso pelas práticas de vários crimes, como roubos, furtos, tráfico de drogas, dentre outros. Após o preenchimento de praxe, o preso foi encaminhado para a unidade prisional de Itapé-Curumirim, onde ficará à disposição da Justiça. Mais uma vez é comprovado que o crime não compensa, e as forças policiais de segurança pública do estado do Maranhão obtêm êxito ao tirar de circulação o indivíduo que não está preparado para viver em sociedade.